Vai, vai, pessoal! Quem não quer que eu te vejo, seu irmão, maluco? Quem deve ser o irmão, maluco? Eu tô muito certo, eu tô muito certo. Não é na cabeça, não, Marco, velho. Não é na cabeça, não, Marco, velho. Quem não quer que eu te vejo, seu irmão? Ele tá chorando, meu irmão. Ele tá chorando, ele tá chorando. Chora, coração. Ora! Quem não quer que eu te vejo, seu irmão, velho, maluco? Mara, o cubano? Não sei não, velho. Ele tá de bem, né? Ah, na minha vida eu vou saber do que tá de boa. Tá de boa ele, né? Eu não. Betola, mas tu pensa em mexer no seu rosto? Eu mexo. Mas tu namora? Mas tu gosta de quem? Ninguém. Diga aí, Betola. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tô, tô do maluco, ó. Aí, marquinha, tô com marquinha. Chicota de tchau. Chicota de tchau. Chicota de tchau. Chicota de tchau. A regra que é essa, é chicota de tchau. Uh! Quem é fez o namoro? Não, 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 não. Vai, tomando, ó. Chicota de tchau. É, ó. Foi, ó. Foi, ó. Foi, ó. Foi, ó. Foi, ó. Foi, ó. É, ó. É, ó. Tchёpa… Tchilo lá. Tchá... Tchugo, no van, tá? Tch Предo. Tch Boa ! Tchoria... Tchugo pê. Tchugo pê. Tchugo pê. Tchugo pê. Tchugo pano. Tchugo pê. Tchugo pê. Tchugo pê. Aí, Marquinha. Marquinha, Lindesимara. É o que? É do Bergolo, né? É o que? Certo bem, pessoal? Certo bem? Tu quer ir no Doutor Hollywood? Ei, pessoal. Pra fazer esse VCO aí, ó. O curso. Ei, pessoal. Tá parando por aqui. A regra aqui é fácil. Ei, pessoal. Mas tu dá sua coisa pra ficar feita aí, gente. Nenhum, pessoal. Tá matando. Ei, ei. Tu tá na matando dois anos atrás ali, ó? Ei, pessoal. Tá malu, dois anos atrás ali, ó. Tá malu, dois anos atrás ali, ó. Apa que tá fazendo aqui? Yeah, yeah.